Pelo menos cinco pessoas morreram na passagem do ciclone Kenneth pelo norte de Moçambique. É o segundo a atingir o país africano este ano. 14 bombeiros da Força Nacional de Segurança Pública, que já estão por lá, embarcaram no sábado para a cidade de Pemba, para ajudar nas ações de busca, salvamento e resgate. Os demais integrantes da equipe permanecem em beira, dando continuidade aos trabalhos já iniciados. O ciclone Kenneth atingiu Moçambique pouco mais de um mês após o ciclone Idai devastar a região central do país, deixando mais de mil pessoas mortas. A autorização para a Força Nacional de Segurança Pública prestar assistência humanitária às vítimas desse novo ciclone foi publicada hoje no Diário Oficial.